Pessoal, olha só pra cá. O que é que nós temos aqui? Uma tabela, eu tenho certeza que você sabe disso, tá bom? Pra matemática, essa tabela recebe o nome de matriz. E ela pode ser, por exemplo, vou criar uma situação aqui agora, olha só. Quantidade de carros 1.0, quantidade de carros 2.0 e aqui a quantidade de vendas na primeira semana e na segunda semana de uma concessionária. Então o que é que nós teríamos? Informação rápida pra você. Olha, na primeira semana foram vendidos 3 carros 1.0. Na segunda semana foram vendidos 6 carros 2.0. Tabela? Agora olha só, curioso, se eu chegar aqui e tirar estas abas daqui, olha só. O que era tabela, na realidade agora vira um número chamado determinante. Pra matemática esse é o número. Como é que se calcula? Bem simples, olha só. A gente faz 3 vezes 6 e aqui a gente faz 2 vezes 5, 10. 18 menos 10 igual a 8. Olha só você. Aquela tabela pode ser associada a um número 8 chamado de determinante. Tchau, um abraço.